Oi, ça va? Então, meu nome é Gabriela e eu tô criando esse canal chamado França e Afins, porque eu quero compartilhar um pouco a minha história morando aqui na França. Eu tô morando já há oito meses em Clermont-Ferrand, na região de Auvergne, e eu queria fazer alguns vídeos contando algumas coisas do que eu tenho vivido, algumas curiosidades, diferenças, como é que tá longe da família, sem usar amigos, fazer novas amizades. Então, tá. Eu faço aqui doutorado em Física e tô no meu primeiro ano. São três anos que eu vou ficar morando aqui até 2018 e eu acho que eu tenho bastante coisa pra falar. Então, esse primeiro vídeo que eu queria falar era sobre amigos, amizades e as despedidas. Porque, assim, já faz um tempo que eu tô querendo fazer vídeos e tudo mais, só que daí a gente tem um pouquinho de preguiça, falta de tempo. Aí foi isso, enfim. Aí, o que que me motivou a fazer esse primeiro vídeo foi que ontem eu tive que dar tchau e me despedir de uma pessoa que era muito minha amiga aqui. Desde que eu cheguei aqui em Clermont, nós fizemos amizades e ela foi a pessoa, assim, que eu mais me identifiquei. Que é uma menina japonesa que a gente se deu super bem apesar de algumas diferenças entre japoneses e brasileiros. Mas que, enfim, foi isso. E aí eu fiquei muito chateada ontem, ainda tô chateada, porque, enfim, eu não sei quando que a gente vai se ver. e sempre dizer adeus é uma coisa bem... assim, bem triste, né? Rolou chorinhos e tal. Enfim. Aí, o que que eu acho, assim, da minha experiência? Como eu faço doutorado, eu... O doutorado aqui na França é um pouquinho diferente do doutorado no Brasil. Então, a gente não tem cadeiras como no Brasil, ou seja, não tem colegas de aula. Então, dificulta um pouquinho pra eu fazer algumas amizades. Então, eu trabalho num laboratório onde eu tenho a minha sala. A minha sala era pra ter três pessoas... Pode ter até três pessoas, mas no momento só tô trabalhando eu nessa sala. Quando eu cheguei, tinha uma outra guria que era italiana, só que ela ficou só umas duas semanas e depois ela foi embora pra fazer outro pós-doutorado. Aí depois veio um guri ucraniano, ficou uns dois meses, mas também foi embora. E aí, de momento, tô só eu. Então, como eu não tenho assim, muito convívio com outras pessoas de sala de aula, tipo, todos os dias convivendo com essas pessoas, é um pouquinho difícil fazer amizades. Porque... Ah, não sei, sabe? É difícil, assim, aquele momento da gente chegar e fazer uma amizade com a pessoa, tipo... Ah, oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela. Ah, eu sou brasileira. Vamos conversar? Tipo, no Brasil, às vezes as pessoas chegam e a gente fica, tipo, meio... Hum? Mas enfim. Aí, apesar disso, eu tenho algumas amizades no laboratório, tipo, franceses, russos, tenho um guri que me deu muito bem que é venezuelano. Então, tem algumas pessoas, assim, que a gente faz amizades. Mas aquele começo de amizade, pra mim, é um pouco difícil, porque às vezes eu não sei bem o que fazer. Tipo, eu não sei... Ah, eu puxo assunto. Ah, eu convido pra sair. Aí, se ele falar não, eu convido de novo. Não sei, sabe? Pra mim, é um pouco difícil. Não é tão natural como quando a gente... Já... Tipo assim, não é tão natural como quando a gente tá no colégio, sabe? Ou na escola, ou na faculdade. Que a gente faz aquela amizade de todos os dias. Aqui, principalmente por eu não estar estudando na sala de aula, é um pouco mais complicado. Eu acho que pra todo mundo que muda de cidade, de país, de estado, é sempre complicado fazer amizade. Mas, em algumas situações, isso favorece mais do que em outras situações. Então, por exemplo, como eu não tenho aula, é um pouquinho difícil. Porque, assim, eu não sei direito como me aproximar das pessoas. E aí, às vezes, o pessoal... Aqui também rola muito de fazer amizade na rua. Tipo, ah, foi num bar, foi num café, fez um amigo, trocou um telefone. Tipo, amizade, sabe? Foi o caso que eu conheci a minha amiga japonesa. Foi numa coisa que chama Café de Lank, que a gente vai pra falar outros idiomas. E aí, ela tava lá, aí coincidiu que eu falei com outro... outro japonês. E aí, tipo, ele me apresentou e a gente começou a virar amiga. Pronto, foi assim, conhecida onde? Da rua. Só que, tipo, não é sempre fácil esse tipo de amizade. Tem outras pessoas que eu conheci da rua que, tá, falei um dia ali, sei lá, tomei um café, nunca mais falei com a pessoa. Então, eu acho um pouquinho difícil. amizades como a gente, tipo, pelo menos eu tava acostumada que todos os meus amigos no Brasil são amigos de muitos anos. Desde o ensino médio ou antes do ensino médio que tu conhece a vida inteira, que tu fala o que tu quiser, que tu chora esse pitanga. Tipo, é mais difícil fazer amizade aqui do que no Brasil. Pelo menos pra mim. Talvez se eu viesse fazendo um intercâmbio aqui, tendo bastante aula, seria diferente. Mas cada um tem meio a sua vida e tal. Então, sempre meio complicado. Então, às vezes, parece que tem umas pessoas que fazem amizade contigo e meio que forçam a barra. Ou eu fico com medo de forçar a barra, entendeu? Tipo, ai, tô tão desesperada por um amigo que eu vou fazer qualquer coisa. Não. Tipo, então, eu acho que, às vezes, a gente morando fora, é... Ai, não sei, sabe? É mais complicado pra fazer amizades. Então, eu acho que várias pessoas têm essa mesma dificuldade do que eu. porque eu vejo aqui que muitas pessoas que estão morando aqui não têm muitos amigos ou têm aquelas amizades bem superficiais, sabe? Porque, ah, vai ali, fala um pouquinho, a pessoa vai embora. E aí é complicado. Tipo, essa ida e vinda, sabe? Todo mundo tá até de passagem. Fazer intercâmbio, estudar fora, morar fora por um período de tempo, é saber que tá todo mundo indo e vindo, tá todo mundo temporário, tá todo mundo de passagem. Então, a gente tem que, assim, pelo menos pra mim, que sou meio sentimental e choro e sinto saudades. Tipo, é um pouquinho complicado isso de... de fazer amizades. É... E depois as amizades irem embora. Tipo, ontem. Foi bem difícil, porque a gente ficou praticamente um ano aqui, ela chegou no mesmo período do que eu, em outubro do ano passado. E aí a gente, tipo, se via sempre, ela morava perto da minha casa. A gente saía, ia no cinema, ia fazer compras, tipo, ah, sei lá, ver filme, tipo, sei lá, só sair pra caminhar, fazer qualquer coisa. Aí tu tá acostumada com aquela pessoa, a pessoa vai embora. E, tipo, tu não sabe quando tu vai ver aquela pessoa, só porque ela realmente foi embora. Então, tipo, morar fora é saber que tu tem os amigos, mas esses amigos vão embora. Tipo, não era que nem na época de ensino médio, de faculdade, quando eu fiz no Brasil, de saber que, tipo, aqueles amigos estão lá por todos os dias. Tu vai ver, vai ver passar o ano, de repente um dia tu, tipo, decidiu não falar mais com aquela pessoa, mas, tipo, foi diferente de simplesmente a pessoa ir embora. Aí fica aquele monte de amigo que a gente fala só pela internet. tipo, pessoas que tu gosta muito, mas que, infelizmente, pelas ocasiões da vida, destino, sei lá, tu não tem a chance de ficar conversando com aquela pessoa e convivendo com ela cara a cara. É tipo, é mais pela internet, WhatsApp, sei lá, Facebook, Line, Vichet, todos esses aplicativos de conversa cada pessoa usa um. Então, é isso aí, é falar pela internet. Então, assim, eu fiquei bem chateada por ela ter ido embora, mas eu sei que eu tô amadurecendo bastante nesse quesito de saber que tá todo mundo indo e vindo, que a gente tem que se acostumar até com a pessoa, a pessoa ir embora. Talvez eu veja ela novamente, outra oportunidade, mas que é uma amizade que foi bom, bem como eu disse, foi bom enquanto durou, mas passou. Então, é legal, assim, de falar pras pessoas entenderem isso, tipo, eu mesmo entender isso, que eu tenho esses amigos aqui, mas que eles vão embora. E que vão ter amigos meus que também vão embora. Então, tipo, muitas pessoas que eu fiz amizade aqui nesse meu quase primeiro ano foram pessoas que ficariam apenas um ano. Ou então, pessoas lá no laboratório que, tipo, estão no último ano do doutorado. Então, tem outra, tipo, um outro menino que eu me dou bem, que é um francês, que ele tá indo embora. Acabou o doutorado, ele conseguiu uma bolsa pra fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos e ele tá indo embora. Então, tipo assim, é engraçado como a gente precisa amadurecer, sabe? Tipo, melhorar, não ficar tão dependente de amigos. Claro que amigos são bons e é uma coisa super importante que eu acho que todo mundo tem que ter pra chorar, pra rir, pra ir num cinema, pra ir jantar, pra fazer qualquer coisa. Mas a gente tem que saber ficar sozinho também. Eu sei que é bem chato, tipo, ficar sozinho, às vezes, ah, eu quero tomar um sorvete, quero passear, não dá pra fazer isso. Mas, tipo, a gente tem que saber conviver conosco mesmo. Tipo, saber ficar bem, relaxar, ir sozinho. tipo, vai sozinho no cinema. Se não tem ninguém, vai sozinho. Tipo, às vezes tu queria, muitas vezes eu queria sair com as minhas amigas do Brasil, mas não dá. Então, às vezes, tipo, sai sozinha ou eu tô saindo com outras amizades. Aqui eu tô conhecendo muita coisa nova, porque festa não é, tipo, mesmo o estilo de festa do Brasil, o estilo de restaurante, o estilo de programa, é tudo diferente. Então, é um aprendizado diário. Tipo, e o que eu queria falar nesse primeiro vídeo, que é uma coisa que eu tô entendendo agora e tô, tipo, desconstruindo o que eu já tinha antes sobre amizades, é isso. É que muitas amizades são, por mais que tu goste da pessoa, elas são só passageiras. É, não que tu não vá ter uma amizade com a pessoa pela internet, mas eu digo a presença física da pessoa. Muitas vezes, vezes, assim, tu nem escolhe, ela vai embora, sabe? E o tempo passa muito rápido. Tipo, um ano, praticamente, oito meses que a gente tá aqui, no caso, ela foi embora agora porque entrou as férias escolares, ela não vai fechar um ano porque ela tava na universidade, acabou o período escolar e foi embora, né? É que, tipo, o tempo passa muito rápido e se a gente não aproveitar tudo, a gente acaba perdendo muita coisa. Então, morar fora é um aprendizado diário todo dia. Tipo, faz amizade, tenta encontrar pessoas legais, não forçar a barra e quando elas forem embora ou quando tu forem embora, não ficar triste, sabe? É ficar só com a lembrança de que tudo foi bom, de que o que vocês viveram foi legal, que talvez um dia tenha a oportunidade de reencontrar a pessoa. O mundo é grande, mas não é tão grande, sabe? Economiza um dinheiro, faz alguma coisa, vai visitar, conhecer novos lugares e rever os amigos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu espero também falar um pouco mais sobre a minha experiência na França, sobre temas em geral, também algumas viagens pela Europa e como é que é estar longe da família, a comida, a rua, leis, universidade, tudo. Então espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau!